Vamos agora falar do julgamento do caso da morte de Giovanni, que já teve um desfecho. Um dos sete arguídos foi condenado a 10 anos e 3 meses de prisão pela morte de Giovanni Rodrigues. O arguído vai também pagar uma indemnização aos pais da vítima. Dos sete acusados na morte de Giovanni, o Tribunal de Bragança em Portugal condenou apenas o arguído que tinha o pau considerado arma do crime pelo homicídio de Luiz Giovanni e ainda por agressões ao outro cabo-verdiano. O coletivo de juízes condenou ainda o mesmo arguído a pagar uma indemnização de 190 mil euros aos pais da vítima e 30 mil euros de despesas hospitalares, além de 2.200 ao outro ofendido no processo. Do total de sete acusados de homicídio qualificado, o Tribunal absolveu trias e condenou mais trias, mas por outros crimes que não a morte do jovem. Um foi condenado a cinco meses de prisão com pena suspensa por um ano, por posse de uma arma proibida ou maçoeira. Outro a sete meses de prisão suspensa por um ano e a pagar 2.200 euros, por agressões ao outro elemento do grupo de cabo-verdianos e um terceiro a dez meses de prisão suspensa por um ano e dois meses e a pagar 1.000 euros ao outro cabo-verdiano. Na leitura do acórdão, o juiz-presidente salientou a mensagem de prevenção que a justiça quis passar com esta decisão, face às várias notícias que têm surgido de problemas na noite, idênticas às que originaram a morte do jovem na madrugada de 21 de dezembro de 2019. A convicção do coletivo de juízes é de que não houve dolo por parte do arguido condenado, pelo que decidiram condená-lo não por homicídio qualificado agravado como estava acusado, mas por homicídio simples. Apesar de nenhum dos intervinientes ou testemunhas terem visto o pau atingir a vítima, a convicção do tribunal é de que é a hipótese mais plausível para o desfecho da noite da contenda entre um grupo de cabo-verdianos e um grupo de portugueses. O arguido condenado tinha um pau que estava a usar numa contenda com outro cabo-verdiano e para o tribunal foi um só embate na cabeça que provocou a morte do jovem de 21 anos que tinha chegado há pouco tempo à Bragança para estudar no Politécnico.